Fala galera, eu tô aqui na frente do Couto Pereira, o jogo tá pra começar aí, quase 6 horas da tarde e agora vamos ver aqui a movimentação da galera, aquele clima pré-jogo, a galerinha tomando aquela cerveja, fazendo aquele esquenta pra explodir aí na hora que o jogo começar, então vem com a gente, mas antes disso, nosso patrocinador Então beleza galera, eu tô aqui no site da Faz um Bet, você sabe, as Faz um Bet tem um presente pra toda a nação coxa branca tão dando 10 reais aí de bônus pra você apostar em qualquer coisa aqui no site pra você conseguir é fácil, é só você apontar aí sua câmera pra esse QR Code que tá na tela ou também tem link na descrição, ou acessa lá, faz um bet.com e entra aqui ó, e se cadastrar e aqui você faz todo o seu cadastro, coloca seu nome, seu telefone, todos os seus dados e aqui no código promocional você coloca meu Coritiba só colocar aqui, ativou já a promoção válida e você pode apostar 10 reais, o que você quiser aqui ó, tem todos os tipos de campeonatos regionais aí, também tem bastante jogo de fora do Brasil outros esportes, tem cassino, e-games, uma infinidade de coisas pra você apostar então não perde tempo, faz um bet.com Aí galera, posso perguntar pra você, expectativa pro jogo aqui? Família aqui com a camisa estilo Krieger, bem legal, e quem que tá aqui? Gabriel Gabriel? Thaís Altair Altair Altair, Altair Qual que é o teu jogador favorito aí? Atualidade é? Hoje? Agora, ele é até agora Agora o que tem? Só o Aleph? É o Aleph Manga Aleph Manga, diz que o cara faz gol até de Pelé e de Neymar, mas não é tanto assim É o que nós temos pra hoje, é isso aí, se não levarem ele ainda também, né? Não é, mas não é Quanto vai dar o jogo hoje? Ah, hoje é uns 3x0, tá bom 2x0 4x0 4x0 Fora o baile? Fora o baile, gol do Manga, né? Boa, gol do Manga, um golzinho do Manga, vai faltar 27 então Vai faltar 27, é, vamos ver Rapaziada, eu tô aqui agora com o Matheus Matheus, Matheus tá sem nada na mão, você não bebe, o que aconteceu aí? Não, não, hoje, hoje estamos, quer ficar sóbrio pra ver os gols, né, do Coxa, não tem jeito Para de beber água e só toma as 10 doses de cachaça E aí, vai dar quanto o jogo hoje? Ah, 3x0 3x0, gol de quem, cara? O que você tá na expectativa aí que vai lançar a rede? Moreno, titular, um Manga, né, pra fazer 30 E dois do Manga, dois do Manga Boa, manda um abraço pra galera aqui, pra quem quiser aí Valeu, galera, se inscrevam aí no canal, esse cara é fera, meu Curitiba Galera, encontrei a Júlia aqui, fala aí, Júlia Oi, oi, gente No vídeo passado, agora vai dividir comigo, vamos entrevistar essa galera aí? Vamos, claro É isso aí, vamos lá, galera Boa tarde, galera, tô aqui hoje com o Rafael É, valeu, galera, tamo aí E aí, Rafael, quais são as suas expectativas pro jogo de hoje? Ah, tipo, eu tô bem confiante com o time esse ano As contratações, tipo, estão surpreendendo Pro jogo de hoje, tô achando que tem que ser goleada, pelo menos E vamos que vamos, 2023 começa agora pra gente Oficialmente pra mim, dentro do Couto Pereira Tô feliz, tô empolgado Oh, que beleza, viu? É isso aí, muito obrigada, bom jogo, viu? Valeu, gente, valeu a noite Tchau, 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 tchau! Fala galera, tudo bem com vocês? A gente aqui está ótimo depois dessa vitória do Coxa, eu estou aqui com o meu amigo Mário. E aí Mário, o que você tem para falar do jogo de hoje? Gostei, o time eu acho que tem evoluído, acredito também que tem agora, está no começo da temporada, tem muito que evoluir esse time, mas tenho gostado. Às vezes acredito que precisa mexer um pouco mais no time para ver quais peças se encaixam melhor, mas enfim, eu acho que esse ano promete bastante, vão ter bastante alegria aí, o povo coxa branca. E você sentiu o dedo do Portuga hoje? Olha, eu estava sentado, então eu não senti o dedo de ninguém, para mim estava tranquilo, assisti o jogo sentado. Eu senti essa tua pergunta, foi meio capriciosa, então não vou cair na sua. Então, mas, vamos lá, Curitiba sempre. Fala pessoal, estou aqui. Com o Leonardo, com o Vinícius. E eu vou perguntar para vocês hoje, vou ser bem direto ao ponto, vocês sentiram o dedo do Portuga nesse jogo? Ixi! Que negócio, meu irmão. Mas deu para ver uma diferença do ano passado, só os últimos toques, a finalização que estão pecando. Estou faltando o último toque, exatamente o último toque, ali o Pinho, o Aleph Manga, às vezes hoje errou bastante, mas tirando isso está tudo certo. Estou aqui com o... Raul. Raul, muito prazer, Raul. Tenho uma pergunta para você. Você gostaria que aquela bola do Manga tivesse entrado hoje? Gostaria. Olha, esse Manga não está nem aí, cara. Não, 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 mas o que você está achando do dedo do... O dedo do treinador? Está faltando mais dedo do treinador aí no time, né? Está meio... Está sentindo que está pouco o dedo aí. É, ainda não está... O dedo não está fazendo diferença ainda, né? Eita! Eita! Fala, galera. Eu estou aqui com a minha amiga Joyce e ela vai falar um pouquinho do jogo de hoje. E aí, Joyce, o que você achou da partida de hoje, essa volta com o pessoal todo em casa, a torcida? Cara, foi maravilhoso, né? Essa torcida, a vibe da torcida desde... Cheguei aqui quatro horas da tarde, então ficar aqui cantando com a Império, tomando um bom chope no Varandas, foi sensacional. E a festa que a gente fez no estágio também, Nossa Senhora, né? E o que foi mais bonito, Joyce? O gol do Pinho ou o próprio Pinho? Ah, foi o gol, né? O gol foi bem mais bonito. É os dois, é os dois. Dois, meu Deus. Fala, galera. Eu estou aqui com a Leia e agora eu tenho uma pergunta muito séria para você, Leia. O que é mais bonito? O que foi mais bonito? O gol do Pinho ou o próprio Pinho? Ah, eu acho que os dois, mas o Pinho ganha. Esse cara, ó. O telzinho da torcida, né? Aqui, ó. Faz o coração Pinho. Pinho, ó, anota a gente! Você vai lá no Instagram. Vamos lá, Udo. Você queria que a bola do Manga tivesse entrado bem certinha hoje? Com certeza, o Caio Cesar merece. Estou realizando meu sonho. Esse Manga é muito mais, pô. E você acha que o dedo do técnico está funcionando? Está funcionando. A gente está colocando os caras certos na hora certa e a gente está voando. Tá, tá, tá. Mas e entre o gol do Rodrigo Pinho e o Rodrigo Pinho, quem é mais bonito? O Rodrigo Pinho, né? É óbvio. É óbvio, gente. Seguinte, eu acho que o Paulo aqui... Eu acho que o Paulo aqui, ó. Acho que esse ano o Moreno está iludindo ele e não é os Morenos de fora. É o Moreno do Coritiba. De dentro. É o de dentro? Você acha? É o de dentro, né? Você gosta, né? Ele gosta. Mais Moreno do que isso? Não ser zoada pra não ser zoada. Galera, vocês já viram, né? Perdi meu posto aqui. A Júlia mandou bem pra caralho. E aí, Júlia, vai dominar esse programa agora? Eu não sei, né? Porque eles falaram pra mim que o pedido deles é uma ordem. Eles me obrigaram a estar aqui. Brincadeira. Brincadeira, gente. Eu vou gravar tudo. Tudo que eu tiver ao meu alcance eu vou fazer por vocês, pelo canal. E é nóis. Espero poder ajudar vocês, hein? Então fechou. Coloca aí no comentário se você gostou da... Meu Coritiba. Meu Coritiba, é isso aí. Coloca aí no comentário se você gostou da Júlia aqui. Se quer que ela apareça mais vezes, tenho certeza que sim. Mas coloca aí no comentário elogiando ela que ela vai ficar mais motivada. E é isso aí. Programa novo. Galera, a coxa agora na mão da Júlia. É isso aí, galera. Vamos nessa! Fala, galera. Tudo bem? Hoje eu tô aqui, ó. Depois... Não, cancela. Acabou o jogo agora. Tá que bom. E outra pergunta. O que foi mais bonito? Quem é mais bonito? O gol do Pinho ou o quê? Ah, cancela. Pera aí que eu esqueci. Nossa, eu esqueci. Ah, lembrei.